Olá, bonitinhas e bonitinhas, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou feliz e triste. Feliz porque nós estamos juntos de novo. Triste porque hoje o nosso último dia é juntos. Mas, como ontem nós aprendemos que a gente tem que sempre escolher, eu escolhi ficar só com a parte do feliz e lembrar só disso. Sabe que às vezes esse meu relógio aqui, ele é muito devagar. Mas às vezes ele é muito rápido e essa semana passou voando mesmo, foi muito rápido. Mas, temos algumas coisas hoje antes de terminar o nosso dia. Vamos lá? Lembra que a nossa semana tem um nome especial? Restaurados em Cristo. E a restauração que nós vamos começar do LED hoje é de um barco bombeiro. E aí precisa de óculos, porque restaurar tem que ter atenção. E olha só, ixi, aqui está, opa, aqui dentro tem um capitão. Mas vamos encaixar isso aqui direito. Isso aqui é a cabine do capitão. Como é que estava fora? Temos uma parte aqui. Ah, essa é aqui. Temos uma luminária. Olha lá. Encaixa, força. Muito bem. Opa, isso aqui é parte de uma das mangueiras. Bombeiro, ele joga água longe, longe. E um barco bombeiro serve para jogar água em outro barco que está pegando fogo, em prédios perto do rio, do mar. Nossa, tem uma cadeira aqui. Ah, tem uma sala de painéis aqui dentro escondido. Por isso que a gente não estava vendo. Vamos lá. O que mais que temos? Ah, temos aqui um bombeiro. Esse bombeiro é aqui de cima. Ah, olha lá. Segura a mangueira aí, bombeiro. Direciona. Agora está bonito. Agora está legal de brincar. Tudo no seu lugar. Olha aí, tem umas coisas que abrem. A cabine fica quieta aí. Que abre, que fecha. Também tem um bote com um bombeiro que mergulha se precisar. Vamos colocar o bote lá? Olha lá. Vai lá, maluca. Ah, que legal. Vai ser brincar com o nosso barco. Também tem uma bombeira aqui atrás. A bombeira, ela anda, anda não. Ela gira de um lado para o outro e joga água em todo mundo. Tem até um tubarão aqui. Vai lá, tubarão. Está perdido aí. Vai lá. Ajuda a apagar o fogo. Sabe que mesmo sendo o Lego, também tem ferramentas importantes. Nós aprendemos que para restaurar tem que ter ferramentas importantes. E aprendemos também que uma das ferramentas importantes para nós é a curação. E olha só. Uma das ferramentas que o Lego tem é essa daqui. E esse daqui ajuda muito a tirar o Lego. Tem outro lado, ajuda muito a tirar. Tem umas partes que são difíceis da gente tirar. E ele vai ajudando. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Ah. Muita gente usa a unha. Outros usam o dente. Mas tem ferramenta que não estraga as pecinhas de Lego para você trabalhar com elas. Lembra? Ferramentas são importantes. Ontem, quando a gente foi colar o pratinho, adiantava colar com o garfo? Não. Tem que colar com a cola. Para restaurar, temos que saber o que é importante. E vou contar a história para vocês agora dessa Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela é do meu esposo. Meu esposo se chama Edson. E ele tem essa Bíblia há muitos, muitos, muitos anos. E ele gosta muito dessa Bíblia. E ele escreve nessa Bíblia. Olha aqui, olha. Ele escreve na Bíblia. Ele pinta na Bíblia. Ele também pinta bastante. Ele coloca anotações de algumas passagens na Bíblia. Enfim, ele gosta muito dessa Bíblia. Ele leva essa Bíblia para o trabalho. Ele leva para a igreja. Ele leva para a viagem. Porque ele gosta muito dessa Bíblia. Mas essa Bíblia foi ficando velha. Foi rasgando um pedacinho. Amassando outro. Sabe como que ela ficou? Foi ficando igual esse meu inário aqui. Que eu gosto muito também. Olha só. Mas eu abro, eu fecho. Às vezes derrubo ele no chão. Minhas folhas começaram a cair. E olha como ele está ficando. Ai, mas eu gosto tanto, tanto dele. E a Bíblia estava ficando desse jeito aqui. Tinha até umas folhas que já tinham soltado assim, ó. E tinham caído a folha. Esse aqui vai ter que ir para uma restauração. Mas essa restauração, eu não sei o que fazer. Tem que ser um especialista. Assim como um especialista pegou a Bíblia do meu esposo. Tirou a capa. Pegou essa parte de dentro da Bíblia. E foi arrumando parte por parte. Aqui essas folhinhas são fininhas. Então elas são costuradas. Olha só. Aqui na beiradinha, ó. São costuradas. Mas não dá nem para colar uma folha na outra. Tem que costurar primeiro. Porque é muito fininho. Opa. Cadê? Olha lá. Aqui. Olha aqui. Está ficando. Olha só. O tecido tem que ir para o restaurador. E essa Bíblia foi para o restaurador. Ele tem um amigo que pegou a Bíblia. Levou a Bíblia. Olha só. Pegou a capa. Colou direitinho. Colocou outra capa. Foi colando bem leitinho. Costurou as folhinhas todas ali. Pôs uma parte bem grossa aqui por cima. E daí, ó. Colocou aqui as letras douradas de Bíblia. E devolveu para ele. Ele ficou muito feliz. Porque como ele gosta muito da Bíblia. Ele saboreia a Bíblia. Como a gente lembra da melancia. Ele gosta da Bíblia. Ele lê muito a Bíblia. Ele vê os conselhos. Ele anota, ele pinta, ele gosta dessa Bíblia. E a Bíblia nova não ia ter nada disso. Então, ele queria a Bíblia que ele gosta muito. A sua Bíblia vai ficar assim. Cheia de partes pintadas. Cheia de palavrinhas escritas. Assim que ela vai ficar. Exatamente como a gente começou a semana. Falando da... Melancia. Lembram que a nossa melancia estava enorme? Mas que adiantava uma melancia fechada, enorme? A gente não sabia se ela era doce, se ela era gostosa. E cada dia ela foi diminuindo. Por quê? Quanto mais gostosa ela é, mais a gente tem vontade de saborear. Exatamente como a Bíblia. E... Olhem só. Essa é a minha Bíblia. Minha Bíblia está começando a ficar com as capinhas aqui também. Amassadinha. Mas eu prefiro assim. Porque uma Bíblia nova, fechada, que não tem nenhuma marquinha, é sinal de que ela não é usada. Prefiro a minha assim, usada. Bem saboreada. Quem sabe um dia ela vai ter que ser restaurada também. E agora, como vocês já estão muito, muito, muito bons de Bíblia, nós vamos lembrar o nosso verso que estamos começando a semana inteira, que começamos na semana inteira a decorar. Vamos lá? Ah, eu vou pedir para colocar a outra tela para a gente falar sem a tela. Quem que vai lembrar sem a tela? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha a vida eterna. E onde está? João 3,16. Vamos tentar em Libras agora? Você lembra? Todos os gestos? Às vezes eu me atrapalho ainda. Mas eu não desisto. Pode colocar lá então. Vamos lá. Vamos? Começando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E onde está? Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Recorre esse verso. Recorre. Vai ser muito importante para você ter sempre no seu coração. Lembrando que ele vai te dar o fortalecimento. Que Jesus restaura a sua vida. Que ele dê o maior presente para você. E você não desanima nunca. Como vocês estão ficando muito bons de Bíblia. Devorando tudo. Olha a nossa tela hoje. Vamos ver a outra tela. Olha só. Hum. Tudo isso daqui vai falar sobre o assunto da história de hoje. Temos João 20, de 1 a 10. Temos Lucas 24, de 50 a 53. Atos 1, de 9 a 11. Apocalipse 21, que é o capítulo inteirinho. Apocalipse 22, dos versos 1 a 5. Isaías 65, dos versos 17 a 25. Aqui está falando sobre a ressurreição de Jesus. Aqui está falando sobre o céu. Até aqui o Isaías está falando que o leão e o cordeirinho vão comer juntos. É muita coisa linda nesses versos. Então, começa a pintar. E capricha. Deixa a sua Bíblia marcadinha com tudo que tem sobre o céu marcadinho nela. Porque você precisa ter sempre aonde pesquisar. Precisa sim. E agora a gente vai lá para o coração. Vamos lá para o coração. Olha só. Você tendo tudo marcado na sua Bíblia, quando você tiver alguma tristeza no seu coração. Fiquei muito triste. Uma amiga minha não me convidou para o aniversário dela. Fiquei muito triste. Olha lá, o coração ficou machucado de novo. Porque alguém riu de você quando você caiu na escada. Fiquei muito triste. Quando eu desobedeci a minha mamãe. Me arrependi. Ai, como meu coração ficou triste. Puxa, meu. Fiquei muito triste. Quando eu falei muito alto com a minha avó. Puxa, meu coração ficou triste. Mas você pode deixar o seu coração restaurado. Por isso nós temos a Bíblia que nos lembra que Jesus nos ama e deixa o nosso coração restaurado. Nós temos a nossa Bíblia que nos lembra que Jesus nos perdoa. Eita, vamos dar um jeito aqui nesse negócio. Para aí. Puxa. Olha lá. Ai. Vamos consertar tudo aqui. Pronto. Tudo consertado. Olha lá. E como vai ficar o seu coração? Restaurado. Sem tristezas. A restauração final. O que o nosso restaurador especial vai fazer no nosso corpo. É um coração e um corpo sem tristezas, sem doenças, completamente restaurado. Você precisa escolher qual caminho seguir. Lembra ontem que nós temos que escolher um caminho. Nossos pés não conseguem andar cada um no caminho. Temos que escolher. A história de hoje fala que nosso restaurador especial nos ama demais. E ele nos quer bem pertinho dele. E antes da gente começar a história, você vai ter aquela pausa especial aonde você pode conversar agora e dizer tudo o que você quer agradecer por essa semana. Tudo o que você quer pedir para que Jesus te ajude com relação a medo, com relação a tristezas, a doenças. Fala aí. Agora é a hora de você falar. Depois, na hora da história, ó. Hora de ficar quietinho. Então vamos dar pausa? Um, dois, três e... Restaurados no amor de Cristo. Opa, você já está aí. Já acabou o seu momento especial com a professora? Muito bem. Vamos então para a nossa história da Bíblia. Aquela música que eu estava cantando, eu gostei muito. Você está cantando todo dia? Muito boa a musiquinha. Restaurados no amor de Cristo. É isso mesmo. Sabe por que eu estou com essa roupa aqui de novo? De quem é essa roupa mesmo? Maria. Pois eu estou com essa roupa de novo da Maria, porque ela participa da história de novo. Lembram que a Maria teve a vida restaurada por Jesus? E ela agradeceu muito, pois hoje ela vai participar da história de novo. Lembram que ontem Jesus morreu na cruz? Depois que ele morreu na cruz, eles tiraram o corpo dele na sexta-feira tardinha e levaram lá para um túmulo. E eles tinham tanto medo do que aconteceria que colocaram vários guardas cuidando daquele túmulo. Durante o sábado, estava tudo quietinho. Descanso. Respeito ao sábado. Mas assim que passou o sábado, um anjo veio do céu. E quando ele chegou aqui, houve um terremoto. O terremoto tremeu tudo ali. Ele tirou a pedra de lá. Os guardas caíram todos, ficaram assustados, ficaram com muito medo. Os guardas ficaram como se estivessem mortos. Nossa, foi terrível. O terremoto foi assustador. E lá de dentro do túmulo, saiu Jesus ressuscitado. O nosso Jesus, ele morreu por nós. Ressuscitou, ele venceu a morte. E hoje ele vive e nos ama. Naquele dia, bem cedinho, duas mulheres, uma era a Maria Madalena. E uma outra, que também se chamava Maria, foram bem cedinho, porque elas iam lá no túmulo ver. Quando elas chegaram lá, Jesus não estava mais lá. Os soldados já tinham saído de lá. Sabe quem estava lá na porta esperando elas? Um anjo. E aquele anjo disse, Olá! Vocês vieram procurar Jesus? Vieram procurar o corpo de Jesus? Mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aquelas mulheres ficaram pensando, Nossa! Enquanto elas estavam pensando, o anjo convidou elas. Elas entraram, olharam, viram que Jesus não estava na tenta. Os lençóis que Jesus estava enrolado, estavam dobradinhos. Deus é um Deus de ordem. Dobradinhos. Por caramba, ele disse, não estava. Ele ressuscitou. E agora, vocês devem sair daqui e dar essas boas notícias para os discípulos, para os amigos de Jesus. Eles precisam saber que Jesus ressuscitou. Elas ficaram muito felizes. Muito felizes porque elas tinham que dar as boas notícias. Lembram que ela teve a vida restaurada? E agora, porque ela estava muito confiante e tinha um coração ligado a Jesus, ela podia dar as boas notícias de Jesus? E você, como está o seu coração? Vamos de novo falar com o nosso coração ali? Vamos lá. Como está o seu coração? Aqui eu tenho olhos. O que entra no seu coração pelos olhos? Você cuida com os desenhos que você assiste? Você cuida com o filme? Você cuida com as figuras que você olha? Você cuida? Tem alguma coisa que você devia conversar com Jesus por isso? Como está o seu ouvido? O que é que você tem escutado ultimamente? Músicas? Fofocas de outras crianças? O que você tem ouvido? O que você tem escutado? O que tem entrado no seu coração através dos ouvidos? E da sua boca? Você fala palavras boas, você cuida com as suas palavras, o que você come também? Tudo o que tem a ver com a sua boca tem deixado o seu coração limpo, puro? Como está o seu corpo por causa disso? E as suas mãos? As suas mãos fazem coisas boas, fazem coisas ruins. Como está a sua vida? Quais são as escolhas que você tem escolhas que você está fazendo? Lembra que Deus pode restaurar a nossa vida, mas a gente tem que pedir, a gente tem que escolher que Ele restaure. Nós temos que escolher o bom caminho e vai depender de você pedir e Deus vai restaurar e cuidar de tudo o que entra pelo seu ouvido. Deus te ajuda a cuidar e tudo o que entra e tudo o que você vê, tudo o que você vê. Deus vai te ajudar e restaurar tudo o que você encosta. Cuida, viu? Tem que cuidar. Deus vai te ajudar e restaurar tudo o que você fala. Mas você tem que pedir que Deus restaure tudo isso. Tem alguma coisa que não está bem resolvida? Deus pode restaurar sim. Sabe que Deus quer nos restaurar inteiros e nos levar para um lugar completamente restaurado também. Onde as folhas não caem, onde os animais não picam a gente. É um lugar fantástico. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Esse lugar fantástico, ele mesmo está preparando. Ele mesmo sabe do que a gente gosta. Olha lá. Olha que lugar. Que bonito. Eu quero estar lá. Olha só. Lá, eu acho que a Maria vai estar também. Mas lá a gente vai ganhar uma coroa. Ai, que legal, hein? Como será que vai ser a minha coroa? E a sua coroa? Como será que vai ser? Olha que lugar especial. Jesus gosta de alegria. Quando ele esteve aqui na terra, ele gostava de estar com as crianças. Ele gostava de ser bondoso. Ele gostava dos animais. E preparou um lugar com muita coisa gostosa. Um lugar em que nós seríamos só amados. Um lugar todo restaurado. Não vai ter mais tristeza. Não vai ter mais tristeza. Não vai ter mais doenças. Não vai mais ter violência. Vai ser um lugar especial. Fome? Não. Não vai ter lá também. Não. Não vai ter. Um lugar em que a gente pode brincar. Já pensaram? A gente entrar na água e poder brincar lá com os peixes. Sabe? Eu quero brincar com os golfinhos, sabia? Eu quero ir para o céu brincar com os golfinhos. Quero muito. Eu também quero brincar no pescoço da girafa. Muito. Eu também quero brincar na tromba do elefante quando levanta a gente assim. Eu quero brincar. Também quero dormir na barriga de um urso como se fosse um colchão fofinho. Eu acho que vai ser muito gostoso. E quero fazer carinho no leão como faço nos meus gatinhos. Gosto tanto dos animaizinhos. Muita coisa. E sabe o que eu quero também? Comer comidas diferentes. De repente, assim, vou acordar. Ah, hoje eu quero comer uma comida de cor azul. E vou achar, procurar nas árvores uma fruta de cor azul. Ah, hoje eu quero comer uma fruta de cor laranja. E vamos procurar alguma comida de cor laranja. Vai ser muito gostoso. Deus gosta de saber que nós o amamos. E nós desejamos estar perto dele porque ele está preparando para nós. Se eu convidar você para vir à minha casa. Olha, vem à minha casa que eu estou preparando uma coisa muito legal aqui. Vai ter festa. Vai ter alegria. Vai ter brinquedo. Você vai querer vir. Se você me convidar para ir à sua casa com tantas coisas legais, eu vou querer ir. Se não fosse a pandemia, né? Eu vou querer ir. Agora, Deus está preparando uma coisa que é muito mais legal. Mais legal do que festa. Mais legal do que parque. Então, é muito especial. A gente não pode perguntar. Eu não conheço você. Você também não me conhece. A gente não pode se encontrar. Por causa da maldade desse mundo. Por causa das doenças desse mundo. Do pecado que tem desse mundo. Nós tivemos que ficar separados. Mas a gente tem a oportunidade de se encontrar sempre. Sabia que a gente pode marcar o encontro lá no céu? Eu quero ter a minha vida restaurada sempre. Eu quero ter a minha vida, o meu coração sempre restaurado. Para que a gente tenha a oportunidade de estar com Jesus. De encontrar uma Maria Magdalena. De encontrar aquele ladrão. Que Jesus disse que ele teria salvo. Ele vai contar para nós. Como que ele transformou o seu coração. De encontrar Moisés. E Davi. Tantas histórias. Tantas, tantas histórias que eles mesmos vão contar para nós. Muito legal. Eu quero estar lá. Você também quer estar lá? Não perca essa oportunidade. A gente pode se encontrar lá, sabia? A gente pode combinar de quando todos nós chegarmos lá no céu. Nós já podemos nos encontrar embaixo da árvore da vida. Porque nós vamos combinar o que a gente pode brincar primeiro. O que vocês acham? Eu gosto de brincar. Eu sei que você também gosta de brincar. E eu gosto de brincar muito. Então, nós podemos combinar e nos encontrar lá. O que você acha? Lá você vai ganhar uma coroa. Vai ganhar uma roupa bonita. Vai ser cheio de carinho o tempo todo para você. Vamos combinar? Vamos marcar um encontro comigo? Mesmo a gente não se encontrando. A gente não se encontrou só essa semana. Mas a gente vai se encontrar uma eternidade inteira. Lembre. A Bíblia tem muitos conselhos. A Bíblia tem muitas histórias. Use a Bíblia. Saboreie a Bíblia. Não deixe ela fechada. Que Deus te abençoe muito. E agora nós vamos orar por você, pela sua turma, pela sua professora. Nesse momento. Eu vou pegar o meu guarda-chuva agora. Muito bem. Aqui está o meu guarda-chuva das bênçãos. Ai, como eu gosto de pensar quantas bênçãos Deus nos dá. Quantos presentes Ele nos dá. Mesmo num mundo que tem tanta tristeza. Ainda assim recebeu os presentes todos os dias. Lembre. Você sempre recebe o presente. Sempre, sempre, sempre. Você tem uma família. Você tem uma casa onde você mora. Você tem o sol, a chuva. Você tem amor. Você vai ganhar uma coroa. Sempre tem animazinhos que nos deixam mais alegres. As flores que muitas a gente nem planta. Mas a gente vê as mensagens da igreja. Comida. Olha lá o pãozinho. Uma maçã. Transporte roupa. O remedinho. A minha família. Olha lá. Que belezinha. Muito bem. Você é especial. Se você está com o nome dentro dessa caixa. Você é especial. Aqui estão as turmas da manhã. Aqui estão as turmas da tarde. Vamos lá. Turmas da manhã da professora Magali, Liliane, Miriam, Débora, Vera, Fabiana e Ana Paula. Se você é da turma delas, você é muito especial. Também da professora da turma da tarde. Patrícia, Carol, Camila, Larissa, Kézia, Vanessa. Você é da turma dessas professoras. Então, você é super especial. E nós vamos orar para você agora. Para que o seu coração esteja restaurado. E a gente possa se encontrar no céu. Porque eu preciso te conhecer. E preciso brincar muito com você. Combinado? Ó, fecha os seus olhinhos, então. Querido Pai, nós queremos te agradecer por essa semana em que estudamos mais a Bíblia, que sabemos que o Senhor nos ama, que sabemos que morreu por nós e que agora temos a salvação e podemos ir para o céu contigo. Querido Pai, que nós possamos nos encontrar um dia, todos nós possamos brincar juntos e convidamos o Senhor para brincar com a gente também. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos como tem aqui nesse guarda-chuva, por tantos presentes que o Senhor nos dá. Alguns que nós nem pedimos, mas alegram a nossa vida. Querido Deus, que esses alunos, que essas professoras do NASP, eles possam ser abençoados, que os santos anjos possam estar sempre ao lado deles. E que tenham um final de semana muito especial, lembrando que na Páscoa o Senhor morreu para que tenhamos a salvação. Te amamos muito. Em nome de Jesus, pedimos que os abençoe. Amém. Foi muito bom, muito, muito bom estar com você. Foi ótimo que você tenha uma Páscoa maravilhosa, lembrando que você tem uma vida restaurada em Cristo.